Cleo, Cleo, fala Cleo. Deixa eu dizer uma coisa que tem coisas que realmente às vezes eu não entendo. Eu não sei o que está acontecendo exatamente em termos de vestiário, porque os jogadores começam muito bem. Eu tinha uma atenção muito especial pelo Praxedes. Eu via nele qualidades que estavam faltando no Internacional, um jogador elegante, clássico. Enfim, foi produtivo no início, logo se desgastou. Acabou o ponto do Inter precisar ceder o vínculo dele em função de, provavelmente, dinheiro. Tem sido o nosso grande problema. Tanto o Grêmio, o Inter, como no Brasil inteiro, ceder seus melhores jogadores em troca de uma necessidade financeira. Mas aí, tudo bem. O Praxedes estava sumindo no Inter, sendo engolido por uma situação que estava se criando ali, daqueles toques que não acabavam mais. Aí vai para fora aí. A primeira oportunidade, dribla, o Liverpool para o lado, insiste, me faz aquele gol com chute lá de fora. Não fazia isso no Inter por quê? Quem é que te proibia? Quem é que te dizia para não fazer? Então, a gente não entende, por vezes, jogadores com uma capacidade muito grande. A gente forma bons jogadores. Sempre foi Grêmio Internacional. E a gente tem que vender para pagar a conta ou porque baixaram muito o nível, como é o caso do Praxedes. Botou outra camiseta, faz aquele golaço lá essa semana. A gente fica se perguntando, e por que não faz aqui? A gente fica se perguntando. Obrigado.